Deixa estar aí. Essa roupinha não te serve, filha. Deixa ficar aí. Que é para mandarmos para a Leonor. Alguém me quer falar. Puta cá de parede. Está-me tá caindo tudo. Boa, dá-se. Que maliga. Calma, xavó. Alguém, queres o tio Claudio? É, só pode ser. O tio Fábio não é de certeza. Não. Não, um pente. Para que é que o tio Fábio quer o pente? Engraçadinho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É bom, papo. Está a camisola assim? Está a camisola? E como é que tu te vais sentar na camisola? Pô, já está o primeiro campeonato. Não é o primeiro Warzone. Não é o primeiro Warzone. Não é o primeiro. É cheirinho. Um abraço, mano. Júlia! Andas em frente? Andas a faltar aos trens, mano. Andas a faltar aos trens, mano. Acabou. Não ganho nada. Agora vai dar uma grande faca. Não vou conseguir. Nunca mudou nada. Vou dar uma sequinha. Caralho. 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 Levanta! Caralho. Caralho. E aí, olha a sininha, Dário. Vai me irritar com esse barulho Vamos ver Não tá fácil, mano Tá fácil, ele comenta a corda ao pescoço Vamos ver se a sorte Bom, a gente já sente a tua falta, sabes porquê? Por dois motivos Primeiro, já não vens há algum tempo E segundo, sabes quem é que tem que ir para dentro do ar de ponto, pai? De ouvir aos barregos Isso não é a minha... Oh, mano, não consegues jogar comigo porque deixaste-te vir jogar, ô Tono, correto? Porque se continuasse certinho não conseguia jogar comigo Pelo menos a ouro tavas, mano Oh, Mariana Cristina Consegues-me pôr aí a tableta a carregar? E é que assim tem que ir eu para dentro do ar de ponto Já está, não, amor, tenho outra O Abas tem outra para mim Se ela estragasse essa De qualquer forma Filha, não estragues a lata do papá É esse preto? Tá? Não, não deixo nada Então se é do papá Vai estragar a lata Não estragues a lata, filha Deixa ficar aqui a lata, ok? Hã? Não, o que está ligado aí embaixo Sim Sim Hã? Ah, filha Estou a dobrar a roupa Não põe a roupa Hã? Ah, é que vai para dentro Oh Heartpoint Quem é que vai ter que ir para dentro do Heartpoint? É o pai Não, não colei não Pirei, não tive tempo para colar Põe-me à tua espera Que antes na live para te ligar, mano O que é isto? Hum, tá bom, mano Foda-se Ah, vem, tá Ah, vem, tá Chua para lá, bons ao ar É assim que se joga na merda? Captação e mantém a área de target. Quer ir jogar! Vou dar o que quero. Oh mano, explodiu o carro. Foda-se, matei um no túnel à direita, mas explodiu o carro. Está dentro da casa um contigo, Fábio. Cuidado com o respawn. Oh, o cara deixou passar um no meio. Nasci no armazém. Estão dois no próximo. Estão dois no próximo. Estão dois no próximo. Ah, no... Tunnel, tunel. Location updated. Capture a hardpoint. Canela em cima, matei. Canela foi. Não, não. Não. Saltou, saltou, saltou! Da janela. Está um túnel. E um fora. Oh mano, foda-se, pensei que eu tinha morto, está lá no próximo já. Está na carrinha amarela. Estão no tunnel pequeno. Está no meio já. Estão no meio já. Estão no meio já. Estão no meio já. Estão fazendo hardpoints, todos espalhados. Estão no meio. Estão no meio já. O que é isso? Filha, não mexas nisso, Julia! Mas a roupa já está ali da piscina. Cuidado com os dedos. Meio, 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 meio. Julia, não mexas, filha! O que é a luva? São uma luva! Qual foi isso? A luva é comprometida. Filha, tu achas que vais vestir as luvas agora, diz-me? Onde as plumas? Já estão no lado. Eles adiciam, senhor. Não está a cobrir nada, mano. Foda-se, puta que pariu. Foda-se. 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 Estão no meio, no meio, no meio. Foda-se. 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 Tornal pequeno. Oh, dona Mariana, vou buscar a sua roupa, faz favor. Oh, Júlia, Deus me perdoe, tu vais trilhar, filha. Não mexas na coisinha, não? Não faço. Na gaveta. Ah, é engraveitado estes prontos, está deitado de costas, leva a chumbo e não morro, oh fio, oh, 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 oh. Ai, isso é o que você faz. Não, não, não. Um ponto relocado. Secure a área de target. Acha piada? Vamos para baixo. Vai subir as escadas, vai? Mete a rola. Granada ai. Deu-me por fora, está entilhadinho, mano. Deu-me. São dois na janela. Está deitado no túnel, Miguel. Está um na carrinha branca. Estão preparados. Ai, com uma submachine ao virar longe, mano. Dez-me a ver. Foda-se. E vai-me matar, mano. Foda-se, está a soro lá, mano. Cabelo de lixo, deixo. Certo-se, não vai. Foda-se. Foda-se. A-de-se. Foda-se. 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 Estou todo branco. Levo a tiro, levo com uma granada, vou lá com ele, dou-lhe tiro e não morro. Não consegui, estava por outro. Não consegui, não consegui. O gajo está aqui, deve estar a tentar lutar pelo PowerPoint, está a me escondir. Eu matei o gajo na carrinha, apareceu o outro lá na carrinha. A missão fechada, voltou à base. É uma equilibrada isto, não haja dúvidas. É uma equilibrada. É uma equilibrada. É uma equilibrada. Estou todo diamante, dou 2 diamante 3. Espeta um boquete. Eu não quero. É uma equilibrada. É uma equilibrada. Eu não quero. É uma equilibrada. Então, eu quero ir para o outro. O que é que é frio que eles são a dar? O que é que eles estão a fazer? Levanta o mapa do orzón, de Wondel. Isto é... uma merda. Não, não é isso. A questão não é essa mano. É Berdansk. É Berdansk. Eles não criam prédios e o caralho e não era o que queriam. Não, está aí. Para quem gosta, está aí. Messi vai jogar no Inter de Miami. Sim, está bem. Hã? Não, Inter Miami, Estados Unidos. Controlo. Assim está bem. Dois lourinhos, um azul e um merdaíno. Está igualzinho. Está equilibrado. Temos só que fazer valer a nossa força. Controlo. Está muito bom. Está muito bom. Não, não. Um, dois. Batei cozinha. Estou no tapete. Estou arco, desculpa. Arcos, arcos, um. Dois lourinhos. Matou-me, mano. Está aí, está aí, para onde eu estava. Está deitado. Quartos, onde há um por cima dos quartos. Estou por cima, Fábio. Estou por cima, Fábio. Está um Teixeira. Quartos, um. Foi. Até Teixeira. Entra, 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 mano. Entra, que tu e o Camon por cima. Olha só para o meio. Olha só para o meio, só. Se eu morrer, eu aviso. Eu estou deitado, Fábio. O Gués morreu. Quartos, 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 quartos. Dei um. Está deitado no meio. Costas, costas. Opá, foda-se, o Camon marou. Eu disse, caralho, que ele morreu no meio. É óbvio. Estão por baixo do Teixeira. E um quartos. Fábio6, deu um bloco um bocadinho e outro em cinco, e outro aqui. Bicos de inglês, F, Samuel F. Estão por cima das escadas. Estão por cima Matou-me, matou-me Por cima matou-me já Teixeira, teixeira Era o que faltava, matou-me A gente consegue, era outra vez uma reentrada Agora Esse machine tem que dar mais isso de baixo Outro por cima, outro por cima Como é que estão os chinelos dela? Tem que estar lá debaixo M13 Estão nos quartos O que mais? Soltei para a morte, chão Coloque-me, né Que lhe tivesse pena É Não, não. Qual é que a gente não morre? R$%&&... R$%&& 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 Tomei muito forte Tinha dado tiro. Está de cima, cima, cima as escadas. Já me deu aqui no zado. Está aí, está aí, vai para o alcativo. Estão tomando o B. Estão tomando o B. Está nas escadas do Alcão pequeno, deitado. Eles fizeram o que nós fizemos ao bocado, só que eles conseguiram. Eles devem ser feitos de ferro, caralho, mano. A puta da sua machina é que bomba. Tu pegas na sua machina e não matas um ou dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no bordo. está o carpete, carpete cozinha está aí, carpete, carpete, arcos, arcos agora foi morri, morri, morri no B, morri no B, não, lá este lado não se tornou ninguém está aqui, Fabio, matou-me aqui, matei das tuas costas, mano aqui, quatro mil e o cueste, mano é um enough costoso, mano é um enough costoso, mano eu me matei da tus cochos, de que te a foder nas costas Morri! 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 Carpeta! Ah, também eu morri mano, a acabar mesmo. Entra lá um cruze! Entra lá um cruze! Entra aí! Entra lá, mas não vais dizer que é o teu bastião. Está para o canto, está a toda direita. Carisma! Três, meu Deus! Vem cá, mingos! Estou da cozinha, esponete para o West Ham. Estou superando! Hoje é o final da Conferência de Liga. É, acho que é o final da Conferência de Liga. West Ham contra o... É Fiorentino. A Liga é o nosso! A A! A B! Um arco? Não está mal, este não é verdade, mano. Estas merdas é que a gente está atando. Estão dois, mano. É como ele está com o outro. Foda! Caramba! Caramba! Atividade é seguro! Um objetivo não tem, temos mais. Um objetivo não tem mais! INGENCIL! Controlo! A P. A P. A P. O supermercado. A P. A P. A P. E. Costas, Costas! Estão nas escadas. Vai agora para aí, para aí... Ah, escadas por cima! Não, porta, 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 porta de baixo, duas portas. Matei-o, matei-o, matei-o. Meio! Mano, eu não vi. Fica sem balas. Tá a 4-1. Fica sem balas. Costas! Costas, mano, costas, costas. O rei das costas. Quartos, quartos, um. O rei está chegando em baixo em reenforcimentos. Capta-o em B. Capta-o em B. Meio, 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 meio. Esse round está fechado. Prontos para o próximo. 103 milhões, o Bellingham para o Real Madrid. Ah, puta. Caraca, chavou. O Bellingham, então não é, mano. E é que depois ele tem uma merda, que ele é alto, mano. Não é um médio-baixo, mas galga-te, filho. Mas é rápido, tem passado a larga até aí, mano. Depois vem fintinhas lá no meio deles. Depois vem fintinhas lá no meio deles. Dois das escadas. Trabajo. Trabajo, o B. Fazer de alas! Sim, cavalo, mano. Trabajo! Tá, irmão? Estou a tentar chegar mais. Arco! Arco. E por baixo? Por baixo. Por baixo portas! Um minuto a esquerda! Eles estão tomando B! Eles estão tomando B! Onde está o outro mano? Onde está o outro no pé? Por cima! Eu não quero sair daqui do lado senão... Sai-me! Não mataria o seu superfazido! Eles estão tomando B! Estão tomando B! Estão tomando contacto no bravo! Tem um ataque disponível! Vem o outro Miguel! Desfaz! Foi? É bom! Foda-se! Eu cansei-me de matar gajos aqui! Eles estão tomando A! Ah vieram dois! É que ele está no tapete a ver os colhões! É que ele está a ver! É que vieram dois mano! Foda-se! Os inimigos estão baixos em reenforcimentos! É necessidade! Nós vamos fazer esta merda! Está um carpete! Tem uma bipobia! Eles estão tomando B! Não! 1800s! Eles estão tomando B! 10 segundos restantes! 7 segundos mano, tem 4 vidas, só tem 4 vidas, tem calma que só tem 4 vidas. Vamos manter a A, vamos aqui. Fazia mano, foda-se. Como é que eu botei aqui a 3? Morreu de trofe. Devia estar a suporte. 4, 4. Cadras por cima, cadras por cima, cadras por cima. Eu estou teixeira, eu estou teixeira. Está aqui Miguel, aqui nas costas, está a tentar entrar aqui nas costas. We took a victory there. Prepare to repeat it. Cheio de porra desse imantibus. Puta das mel, irmão. Vais abre a janela. Vou se apanhar o fio. Vamos fazer o outro. Não tem asas arranque tudo. Tchau. Tchau. Tem que precisar. Olha a defender. Matou-me no arco. Matou o Fábio também. Eu dei-lhe tiros, te daste tiros e não morro. Pronto, está tudo. O inimigo controla todos os objetivos, mas nós perdemos o B. Costas, costas. Aí, aí, aí. Aí, ia tear a à esquerda. Pode vir nas suas costas. Oi? Arcos atrás, arcos atrás. Outro arco! Outro arco! Outro arco! Dead silence! Como está a road da airstrike? Achas que chega lá? Como é que chega lá? Olha, mas é que chega! É no balcão? Eu estou no balcão! E eu? Eu estava dando os arcos! 1-2-3-1 Fizemos o mais difícil! Mano, estes gajos ganharam a partida com mais sorte do que saber! Porque as duas primeiras partidas... Deus me lê! Fizemos o seu dança! Eu estou no dança! Eu estou no dança sem poder! Estou no dança sem poder! Eu estou no dança! R$%&&&&&! G$&&&&&! F$&&&&&! Vai para a equipa do Beckham, a fim de uma era no futebol europeu, Messi e Cristiano Reinaldo. E não só, o Ibra também acabou, não é? Ah, o Kanté vai para a equipa do Benzema? Não, mas assim, imagina, dominar o futebol, esses três, pelo menos estavam sempre nas bocas do mundo. Eu gosto é destes, que vem aqui, a foguinho vermelho. É o Ribeiro, é da nossa equipa, o Tom. Ah, é? É o Mingo, claro que é o Mingo. Alô, eu sabia lá o caralho. Já vai com cinco vitórias seguidas, vai comigo, viés de foder tudo aqui a jogar com o Noelho. E este também, irmão. Ui, está ali o Kleber, está maluco? Estou a jogar com o... Ah não, já apareceu, já apareceu o Kleber. Foda-se mano, é sempre deste lado. A puta que pariu, para correr atrás do prejuízo. Você não vai agora? Você não Eu sei que ele está a falar abaixo de caralho agora se está a falar ou não. Não, está morto, está morto. Dois pelo meio. Merda de mim com granadas na mão. Com granadas não. Está um no meio, mano. Eu matei dois pelo meio. Merda de mim com faca na mão, aparece um gajá a frente, não consegue fazer nada. Não é que troque. Monte, monte, monte. Está lá no monte, no monte. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Nossa, que pariu. Com tudo, não conseguimos ganhar. Não é que ele. Estou a despotar no cu do pai e ele vira-se na arco. Foda-se. Pariu, mano. Estão dois lá? Oh, caralho... Já me deu da direita outra... Faço mal atinguei. Júlia, vamos! É que estás equipando a xixi, anda lá! Enemies inside the perimeter! We've lost the lead! Foda-se, está atrás da porta! A da right market da porta! Deve estar acertando nas unhas, ao caralho! Foda-se! 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 Estava mesmo escondida! Marca-te! Enemies, personnel atingido! Foda-se! Foda-se! Qual é o próximo? É dentro do armazém atrás! Foda-se! 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 Não, eu mandei um par de points sem dó nem piedade. Próximo antes. Alguém está na água. Não, não. Para a direita, não sei. Matou-me, matou-me. Cuidado, vai para a ponta. Dois dentro daquela ruínas. Outro pelas costas, outro pelas costas. No próximo, mano. No próximo, tô no próximo. Na área. Hardpoint relocating. Stand by. Location updated. Capture the hardpoint. No meio. Ah, por cima, mano. Dois. Caralho. Ajuda, mano. Estou fora. Estou chegando. Estas umas estão no bar. Matou-me, mano. Matou-me. Vai entrar, acho eu. Matou-me, mano. Enquanto deu, estive ali a resistir. Está no canto, está no canto, Miguel. Desligado, para o próximo. Trauma. Estão aqui os braços. Estão aqui os braços. Estão aqui os braços. Estão aqui todos. Estão aqui todos. Estão aqui todos. Não é que se entende. Está na minha cabeça. Está na hardpoint. No próximo, no próximo. Está no monte dele. O também foi. Impressionante, mano. Só mostra os cortes. Ao fim, não acerta. Eu morri do lado. Como é que tu vais? Está lá na pedra. Continua lá na pedra, mano. Cadê a apoio? Meio. Meio. Conseguimos virar a barata. Estou destanado, mano. Está aí, está aí. Estou destanado, mano. Está aí, está aí. Vai morrer, mano. Tanta cunha que a dança dos drones. Não tenho os drones à amostra, mano. Está saindo um, está um lá dentro só. Eu botei o traço. Entra, entra, entra então. Estão aqui. Oi? Estão aqui. Estão aqui. Para a próxima, mano. Está mal, cara. Ligar. Estão aqui para a próxima. Estão aqui para a verdade. Fábio vem um pelas costas Fábio Olha vai dar um bairro ao pai Vai dar um bairro ao pai Fábio! Ah muito boa morte Boa piscina Matem-me nela, filho foda Nunca vi uma boa banheira Anda vai lá para a banheira, não sei que vimos e mora Anda Ficindo amor Costas, 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 dois Locating the next hard point Get ready We've got him on the run Keep it up Target area updated Move to the hard point Agora vou dar aqui no sítio Atrás nas ruínas mano Os precios, ande lá Estão dois nas ruínas Oh mano Está na rocha, está na rocha mano Na rocha Estão a ajudar nas ruínas à esquerda Outro nas ruínas do meio Mateus da rocha Estão à esquerda Estão à esquerda Próximo 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 Vem aí Miguel Vem aí Miguel Vem aí Miguel Estou aí já Part 1 relocated Secure a target area Atenção por cima Atenção por cima Atenção por cima As costas, Miguel, Miguel das costas Matei o de cima, morri por debaixo Estou à esquerda Estou a acessor Boa 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 Deu Estamos bem estamos bem Estamos bem estamos bem Ah puta dez granadas Certo que puta dez granadas Toma Part 1 controlado, security area Entrou a janela. Não, eu matei a janela. Para nada, chá, vamos morrer. Entrou, entrou! Calma, calma. Daí água, pôs. Daí água, mano. Aí pareceu o esperma, meu maluco. Foda-se. Não tem-te marca. Estão seguindo a lota, não busca granada. Costas? O problema era esse, mano. Ganhámos o spawn, ganhámos o spawn. Eu já tinha, eu estava aí, mano. Só que ouvimos a morrer, avancei. Ah, mano. Não vai levar tiro. Está a levar tiro com salto e consegue ter a percepção da gira, né? Não vai levar num pacete. Está um ali, é um ramo. Ah, tem um aí nessa casinha, nessa casinha atrás de ti. Ah, mano. Estão lá todos, estão lá todos. Segura aí este, segura aí este. A gente basta ganhar um ou outro? Faltou alguém, água. Faltou alguém, água. Por trás foi. Por trás foi. Estou bem. Água morreu. Ui. Vamos, 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 vamos. É bem, caralho. A missão está completa. Bem feito. Bom, malhorfe. Bom, malho. Bom, malho. Far 완 round. Fogo. Foda-se, dá-me 25 pontos. Isto é, mamãe, usar com a minha casa. Ainda me deu 28. Foda-se, tá que pariu, mano. Foda-se. Hoje da tarde subi para Platina, a descer foi sempre para atirar uns 30 de cada vez. E quando um gajo ganha, dá uns 25 pontos, mano. O que é? O Battle Pass já acabou? Não. Porque ainda não terminaste o Battle Pass. Fechas. Não é que terminar. Dia 14 é o novo Battle Pass. Ui, eu vou entrar de férias, vai ser essa pandemia. Falta 7 dias. Deixa eu pôr uns X-Priama. Falta-me... 4, 8... 6... Falta muitos. Bem gostamos, é o seu Claude. Tu vais fazer o filme fugitivo que és, mano. Que ninguém te vê. O Claude entrou na Playstation, que é o mesmo. Mas deve ter posto a minha opinião. Excluído. Mas... O Vila não deixa até a pôr-me mal. Pôr-me mal. Moteu-lhe uma praga. Ele nem a 9 vitórias fez no futchamp. E no que depende é de mim. É bom que ele não esteja a jogar enquanto eu estiver a assistir. Vamos lá, manos. Ao bocado levamos aqui uma trepa fora do normal. E agora... É, temos o lado sempre. Hardpoint neste mapa tem sido um fartoto. Mas também levamos com 4 diamantes. E não eram diamantes quais que és, mano. Eram 2 nível 3, resumindo. Mais vermelho que azul. Claro. Claro. Eu acho que o máximo que ganhei é até 90 e tal. Oh Mingus, uma vez... O gajo que é profissional joga nos Atalanta Phase. Torna-o pequeno. Deitado aqui. Está deitado na carrinho ao lado. Olha o 29 outra vez. É os 29. Olha o 29 outra vez. É os dois. É os dois. Ai, mano. Dá-me um break e não consigo mandar a granada direito. Ah, como é que eu não morro de trás, filho? Bem aí, Floreira! Oh, mano. Acaba aqui o gajo. Não sei se fiz nem gostar de mim. Eu nem ouvi. Rapaz, achei numa no sítio, mano. Foda-se. É madeira, mano. É legal isto, mano. Vai deitado! Deitado na janela. Estou dentro, mano. Estou dentro, mano. Estou para morrer. Foda-se, mano. Puta que pariu, mano. Estou tentando me chamar. Por cima, por cima, por cima. Não consegui fazer nada, foda-se. Para o próximo. Já lubei, mano. Já está aí para o próximo. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Estou tentando. Ah, lá fora mandou-te a unha ché de certeza, mano. Está aí. Está aí um. Está lá o outro. Costas, costas, tunnel, tunnel! Está deitado na coisa, mano. Fugiu, tornei-o pequeno. Ah, meu Deus do céu. Tem água, Bebs. Estou no próximo. Neste mapa não ganhamos um hardpoint. Não dá, mano. Não dá, mano. Estou morrendo. Não dá, mano. Está deitado. O outro das costas. O outro lá dentro. É foda, é foda. Floreira, Floreira. É foda. Estão saltos, mano. Eu quero. Acá ao lado, estamos com as conas. Está aqui no túnelzinho. Floreira, um. Está outra aí, está outra aí, Ribeiro. Não morro, mano. Não morro, irmão. Mata os dois, filho. E mata os dois. Olha para aí. A mira passa de um para o outro. Ah, mano. Olha o trabalho, caralho. Já está no bem com este altar, filho. Já está no bem com este altar, filho. Já está no bem com este altar, filho. Está uma janela e está outra ao canto, ao canto. Meio, 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 meio. O 49 é grande a tanga, filho. Grande a tanga. Grande a tanga. Grande a tanga. Para o próximo, mano. Para o próximo. Para o Minos, Domingos. Já me mira, sai Domingos, vai para cima do Minos. Vou passar até o segundo, filho. Ah, não. Esquece, filho. Ah, não vale a pena, mano. O Minos aparecem os dias, filho. Esquece, filho. Não, ele sabe. Feito. Olha para aí. Eu estou dois na baranda! Dois na baranda! Não vale a pena jogar. Não vale a pena. Caga-me-se. Nossa! já está aqui um no meio, está um no meio já está aí, Ribeiro tu, 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 tu Baranda, dois Está no próximo, mano Cortaria, amigado Morri, dois atrás, dois atrás, bem pelo anti-guard point Carro, carro, carro Aqui no carro já, mano Floreira, floreira Já está em cima da casa, mano Foda-se Perdemos os pontos Estão todos estanados Amadeu, mano Amadeu, mano Nem dá gosto de jogar, mano É tão ridículo isto, mano Foda-se É que virar Este aqui E este 29 Já está, vou rir com este filho da puta Tico lá com ele agora outra vez Esquece, filho Depois começas a matar quando eles já estão com uns 230 pontos Claro Desfarças muito mal Olá Bom, moleque Galo 15 parte Agora Time Agua chegar essa manta I Estava Não Estava Estava Bem A A I A B O A I A I I A A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, eu o Castelo da Maia conheço e nem é muito, conheço de ir lá ver o voleibol, nem conheço assim por além. A sério? Xó! Como é que ele virava? Tem o da esquerda e o da direita. Tem o de volta. Põe o de volta para passar. Tem o doce. Teste. Você vai? Ainda bem que o caminho tem que ir embora. Até vou com o corpo quente. Tu não vais embora sem a mãe chegar. Oh Tiago, elas só vêm lá para as 10, foda-se. Anda-se, vocês estão a brincar mesmo? Estão a brincar. Falta o pai? Onde é que está o pai? Então, caralho. Quando eu vier, amanhã. É sempre. Se calhar melhorar, é mais difícil o lado de conquistar, não? É se morrermos. Morrer, vamos deitados. Controle. Controle. Capturing A. Já estava um por cima. Dois escadas, madeira, dois. Isto é uma tanga do caralho. É só o headshot, mano. É só o headshot, mano. É ridículo, mano. Mota a equipa toda, mano. Vai fazer spawn, não é assim, mano. Os caras, este mapa fica a fazer spawn, mas acho que é o primeiro sítio, mano. Nossa, tem que parir, mano. Lá ao fundo. Chocando ali. Atenção de B. Joder, não. Atenção de B. Atenção de B. É coca-cola, não? Be secure! Last objective! Getting secure! Tá nos beaders, nos beaders! Dois beaders! Batei eu! Eu vou ficar aqui, até morrer! Ele vai disparar, filho, sem me estar a ver, mano! Ficam sempre a disparar, sempre a disparar! Já vai para a esquerda, Miguel! Não consegui atrasar mais! Batei com a minha granada! Foda-se! Tava ali, mata de um lado, mata do outro! Eu não sei, ele estava a ir para dentro! Se pega certo a primeira e morre, não sei! Vidro, vidro! Está aí por baixo na casa! Está aí por baixo na casa! Onde é vidro? Ah, está aí uma... Foda-lhe da... Foda-lhe da puta! Be advised, you're low on reinforcements! Capturing A! Está todo branco! Está todo branco! Este round é o nosso! Estou preparado para o próximo! Estou preparado para o próximo! Estou preparado para o próximo! Estão subindo Foda-se, não para isto Estão um na escada, um na escada Este man é a grande tanga, foda-se, malibro Este man não falha a ti, não falha a ti Não falha a ti Per messa-se Escada de madeira Este coisado de carne com Dr. Muah Este coisado de carne financeira Imai, hein Mas não estarei os bons Sempre superam nos coisados Sempre me mira nos cortes... Vai até mesmo... Ah, entrou, entrou! Ah, vi uma mano, como é que ele me via aqui? Ah, vi uma de cima, foi o dos de cima que me matou. Foi... Vídeos, vídeos! É só headshots mano! Dois, dois, vídeos... Tu sabes que eu estou ali! Tu sabes! Vai ao dramar ao caralho! Vai ao dramar ao caralho! Matou-me man, vieram dois por trás! É tanga mano, é o todo headshot mano! Está deitado lá de chão, mano. É tanga, filho. É tanga, filho. É tanga, mano. Tanga, filho. Está aí, está aí. Ele está na porta de madeira embaixo. Não consegue fugir, mano. Bombi pelas costas, mano, de certeza. Por cima das vidas. Vai estar rodando um. O armão está a ver costas, não está, hein, migado? Não vale a pena, mano. Não vale a pena, filho. Está aí na porta ao lado já, em baixo. Veio pelos vidros, está na porta ao lado. Deu-me, 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 deu-me. Minha água por mim, foda-se. Estava à minha espera. Vou dar a volta, mas ele já estava a proteger as costas. Está um elevador, escondido. É que nem há um se a beber. Foda-se. Foda-se. Estou com a água por mim. É que nem há uns e a beber, foda-se. Escaras de madeira, dois. Matei um, está lá o outro. Vitor, chão. Entrou, entrou, porta abaixo, baixa, baixa, baixa. E dá-me, mano, foda-se. Portado de madeira e outro na outra porta de madeira, Fabio. Vitor, acho eu. Tá aqui no corredor de arma. Ela está lá o outro atrás de uma arma. Ela está no marco. Estamos atingindo Alpha. Fora na piscina. Fora na piscina. A piscina. Estão atingindo Alpha. Altos, que afina a arma. Estão atingindo Alpha. Estão atingindo Alpha. Está encostado um cato Aqui mano, por cima de mim, na madeira, foda-se Cinco vidas Nem sei de onde é que morrer O tanque está dentro da piscina 1 Beaders Beaders dentro do spawn Acho que ele atuou Acho que ele atuou O inimigo está baixando em reenforcimentos Capturando em A Estamos engajando a nossa arma Capturando em A Por cima de A Preciso 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 de A Releciso de A Descubri Decidir Em 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 Onde está na madeira, na madeira, olha na madeira. Onde está na madeira, olha na madeira, olha na madeira, olha na madeira, olha na madeira. Os inimigos atacam Alpha. Estão por cima, na madeira, olha na madeira. Está lá já encostado ao canto. Os inimigos atacam Bravo. Os inimigos estão no bravo! Eles estão pegando-os! Os inimigos estão no bravo! Eles estão pegando-os! Sejam advogados! Vocês estão baixos em reforçamentos! Eles estão pegando-os! Está na madeira! Embaixo! Subiu o elevador! Embaixo! Eles estão pegando-os! Olha onde eu nasco! Eles estão pegando-os! Eles estão pegando-os! Vocês estão pegando-os! Os inimigos estão descanso! Eu nunca mais chego! Eles estão pegando-os! Eles estão pegando-os! Eles estão pegando-os! Eles estão pegando-os! Mano, eu soltei-os! E eu estava dentro do Spartan! Eu também! Eu não entendi-os! Está feito para mim! Eu ali ao canto, estou ali ao canto a marcar spawn, dá a conta não mesmo? Sim, está bem, é, está bem bom, está bem bom, Manos, mais logo depois estou aí, até logo, Manos.